Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, mais ou menos é seu um f... Estamos aqui no... Oi, oi, oi... Letícia, né? Rei do óleo, 24 horas. Ontem a gente gravou um Civic R18, mano, maravilhoso, um aro 18, neon, suspensão a ar, mano, vários negócios, muito louco. E agora estamos aqui, ó, com este maravilhoso puro sangue que a gente vai gravar pra vocês. É um carro de desempenho, mas é um carro raro de se achar pelo estado que ele tá e pelos ups que ele tem. Porque você pega o Civic SSI, que é o próximo carro do canal, esse carro tá todo moído, velho. Tudo moído, já teve rondata, já teve turbão, já teve de tudo. Esse carro aqui é um carro raro de se achar e é por isso que eu trouxe ele aqui pra gravar o segundo episódio. O outro primeiro já é um carro de estilo, esse é um carro de performance que a gente vai dar uma volta daqui a pouco. Queria agradecer ao Rei do Óleo aqui, ó, a Radinac também, que patrocina nóis aí, qualquer coisa. E é isso aí, metinha de mil likes pro Civic SSI, se você é rondeiro de verdade e merece mil likes, por favor, mano, vai lá e compartilha nos grupos de Honda. Dá uma forcinha pra essa série de gravar os carros, projetos de rua, crescer cada vez mais. Se você estiver gostando, vai lá embaixo e fala, Duby, traz teu carro, traz, sei lá, um Viper, um Corvette, um Mustang, um Celtinha com motor de Meriva que tá na moda. É, enfim, monta o projeto que você gostaria de ter que eu vou lá atrás e trago pra vocês. Agora vem aqui, viu. Esse carro, galera, pelo que eu sei, a gente vai falar com o dono já já, a única coisa que tem jump, acho que tem escape e a suspensão, que ele já fez a suspensão. Pode ver até que ele tá baixinho, hein. Mas, mano, vai ficar animal, animal, na hora que a gente for acelerar. Vocês vão ouvir o ronco desse carro. Rapaziada, esse aqui é o parceiro Matheus. Esse frio da p***. Eu descobri que era ron dele quando estava o LXS, né, era? LXS. Era da mesma cor. Mesma cor. Mano, ele passou na Avenida Europa, cortando de giro por uns 200 metros. Por aí. Você olha a roda do LXS, tudo da LXS. Tudo da LXS. Foi uma... Até que estourou o câmbio, né? É. Deu um prejuízo pesado. Que era... Foi o motivo de você ter trocado de carro? Você já queria um SI atrás? Eu já queria um SI, mas nunca achei. Aí, estourando o câmbio, eu falei, ah, a oportunidade vai ser agora. E, mano, qual foi a dificuldade que você teve de achar? Como que você achou esse carro? Qual a história dele? Dificuldade eu não tive. Porque na piscina onde eu levo meu carro, eu tenho um pessoal que leva bastante Honda. Acabou tendo contato com o pessoal e um menino que tava levando um Civic direto lá, ele resolveu vender. Aí eu consegui fazer um trame de vender pra uma concessionária, por financiar o resto. E falou, mano, tô querendo vender, então eu vou comprar um Forjado. Eu falei, ah, agora estaria agora e vamos ser meu. Eu até chamei seu carro de puro sangue, porque os Hondas é... Quando você troca em Peiq, alguma coisinha assim, é preparação muito leve. Sim. Porque o tesão do carro, você sentir ele gritando 9 mil ali de boa. E não quebrar, porque o Civic é histórico, ele é isso, né? É não quebrar. Você dá a pau, dá a pau e o carro não quebra. Tipo, você não tem Honda, certo? Certo. Você não tem Caracol no carro? Não. Nada forjado? É originalzão. Tipo, mano, isso é um tesão de carro. Isso pra mim é um Civic é assim, tipo, eu quero ter tudo, tá ligado? Não nego, mas eu quero ter por muito tempo carro assim, mano, do jeito que tá o seu. Agora conta pra galera aí o que que ele tem. Por enquanto ele tá com o estágio 2, tá com o escapamento direto, tá com o intake, vou colocar o coletor essa semana, tá com a suspensão que foi feita no Alonso, por enquanto só. E um remato. E um remato. E um remato. Não deu nada, o remato foi feito por quem? Putz, não lembro de cabeça que eu já peguei o carro assim. Já pegou assim? O que que você pretende fazer nele? Quero envelopar, trocar a cor. Envelopamento da? Autaq, lógico. Vamos levar lá no drift? Vamos levar os nossos dois de roxo, velho? Vamos. Os dois de roxo, tá no vídeo, tá filmado. Vamos? Os dois? É isso. Vai ter dois Civic é assim roxo, só dois. Levar lá no drift, fazer os faróis, colocar a Demon e a Angel. Colocar uma suspensão a ar, futuramente. É isso que uma coisa que a galera tem a brisa. Ah, mas pô, você colocar uma suspensão a ar no Civic é assim, porque é a minha vontade. Mano, quando você coloca uma suspensão boa, não faz diferença, mas pô, esse é o carro de performance que tá aí, mano. Tem carro de drift. Tem carro de drift com suspensão a ar. Por que no Civic é assim, não pode, velho? Exatamente. Não faz sentido, né? É. O que mais você quer fazer? As rodas eu vou manter original. Queria colocar um banco concha, mas acho que por enquanto não precisa. Ah, viado. O banco do Civic é muito lindo, né? Não, a primeira vez que eu experimentei foi, mano, não tem como. É muito confortável. Muito confortável. Totalmente diferente do R18. As rodinhas, quer colocar 17 ou 18? Ou vai deixar o original? Vou deixar o original por um tempo, mas depois quero colocar umas 18 T37. Pra combinar com a nova cor. Pra quem não sabe, a T37 também é conhecida como Orbital dos Rondeiros. Então qualquer JDM, né? Qualquer JDM. O carro é até com os Audi, mano. Sim. Com o BM. Tem BM John Brother meu. Ele é uma BM AE 90 325. Ele colocou o motor 2JZ e a T37 branca. E aí o carro é azul. Mano, vamos ver como tu é louco. Fiquei pro JDM, mas não tem coragem ainda. Não, mas ele tem dois JDM. Ah, tem muito tempo. Não fez exclusividade. Futuramente, acho que colocar um capô de fibra de carbono pra aliviar um pouquinho o peso. Pra ter umas entradinhas de ar, né? É. Fica lindo, mano. Eu quero colocar ele também. Só que o Itaú vai brigar comigo se eu fizer isso. Colocar um front leap. Colocar o kit moving. Tem que fazer a atualização, né? Sim. Nas acessórios, acho que sai uns quentes pontos. Aí é tranquilo. Você troca a frente inteira, né? Vai o para-choque, a grátis aqui e o farol de vídeo aqui na ponta. Que é igual a do jibs que a gente acabou de filmar. Fica muito mais bonito, velho. Vou colocar o aeroporto moving. Que é de lei. Só que assim, o foda é que seu carro é prata, né? Quando ele vê no pé de boa, mas acertar a cor do carro é difícil. Porque dá pra ver nunca foi batido, né? Nunca. Nunca foi uma batida. Dá pra ver que a cor tá tudo igual. Porque o carro, o prato nunca foi igual. Bom, eu queria dar um rolê com você. Tem como? Claro. Vamo? Bem gasosa. Bem gasosa! Bem gasosa! 便, estamol, nub, é. Tawaram e caramоном, é Be in�로ção, só? É, mas você escolha pela ponta. Sofâram cansada. Pa included meu carro, eu queria lá em no pé. Tem que ser dunno. Eij, desp thriving. Está tudo legal. Tem que ser em gore emilon, né? Os evolugam. É, semor basta Bem no mal, não é, eu estou cansado. Quando eu me acho que estou cansado. Melhor, đoja. Quê? Rapaziada! Rapaziada! Ele é rondeiro, não tá com o carro emprestado Rapaziada, é o seguinte Isso aqui a gente tá falando de um carro Muito, muito bom Muito gostoso Então ao invés de acabar tendo um papo e Desenrolar, vocês já assistiram, já ouviram a história do carro Então eu vou deixar vocês curtirem Um rolê de um Civic SE Stage 2 A suspensão da avança é boa Muito boa, velho O bagulho dando ao chão é inconfortável, velho Nunca vi isso Ele gruda Dobra, vinha, menina Você tá com o freio original ou já deu outro? Original Caramba, o freio é bem, mano Você não precisa ficar forçando o carro pra frear, né? Não, mas é rapidinho Responde bem Com esse painel, meu Deus do céu De verdade, eu bem surpreendia que essas pessoas podem filmar, né? O bagulho é gostoso, hein? Não dá fim de curso, não chacoalha demais Um bom confortável, senhor É a tua detalhe, né? É Onde é que pagou a água? Olha a diferença do escape pro difusor Tá ressonância, tá vendo? É Onde é um pouquinho agora quando deu o pico de frequência O meu treme tudo, hein? Nossa Horrível, velho Horrível Vai ser que vai deixar o quê? Retão? Só Deus sabe, mano Tanta coisa que eu quero Tanta coisa que o dinheiro não deixa Descobri depois E é isso aí, rapaziada Coração bom Bate a 9 mil RPM Mano, esse é rondeiro de verdade Tira de giro memo Reduz memo Bagulho tá tesão O foda é agora decepção Pra mim, que sou apaixonado por Honda Sou rondeiro Estou procurando o SI Tem que voltar a dieta do SI Que é uma pegada muito diferente Mas antes, dá mais uma olhadinha Que esse carro aqui eu tô apaixonado, velho Esse carro tá muito bonito, na moral Dibs, tu teve o dom O dom dele é Dibs, Dom Dibs, tu teve o dom de fazer Até o UTS, o rei do Aqui do rei do óleo Veio aqui falar pra ele Que carro tava lindo Aí lá tá os alemão, mano O BMzinho e o Jetta O Jetta do Itaú É isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto E é nóis